Música Estamos diante de Jesus no Santíssimo Sacramento Faça as suas pés Agradeça a Jesus Juntos vamos apresentar a Ele nossos movimentos Bendito seja Deus Bendito seja Seu Santo Homem Bendito seja Seu Santo Homem Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro Homem Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro Homem Bendito seja o nome de Jesus Bendito seja o nome de Jesus Bendito seja o Seu Sacratíssimo Coração bendito seja o Seu Sacratíssimo Coração, bendito seja o Seu Preciosíssimo Sangue, bendito seja Jesus, o Santíssimo Sacramento do Altar, bendito seja o Espírito Santo Parágrafo, bendito seja a Grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendito seja a Grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendito seja a Sua Santa Imaculada Conceição, bendito seja a Sua Gloriosa Assunção, bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe, bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe, bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe, bendito seja São José, Seu Castíssimo Esposo, bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe, bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe, bendito seja Deus, os seus anjos e os seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a nossa igreja, dai santos pastores e dignos ministros, derramai as nossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, sobre o nosso Arcebismo, sobre o nosso Arcebismo, sobre o nosso Parque, todo o Cléu, sobre o Chefe da Nação e do Estado e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro, faz constante prosperidade completa, favorecei com os efeitos contínuos de nossa bondade, o Brasil. Este é o seu Espírito, este é o seu Espírito, a paróquia em que habitamos e a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram as nossas orações. Dente misericórdia nas almas dos fiéis que falecem o purgatório, dai, Senhor, o descanso e a luz eterna na alma. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificados por vosso nome, venha a nós e vosso reino, e tira bem com a sua bondade, assim a terra como o do céu. Com o nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que sejam ofendidos. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por vós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e loucores se tem a cada momento. Ao Santíssimo e divinismo sacramento.